Você teve uma fratura do rádio gestal e fez uma cirurgia? Tem dúvida se pode movimentar os dedos, o punho, logo depois dessa cirurgia? Então o vídeo de hoje é pra você. Nele eu vou te explicar quando e como você pode movimentar depois da sua cirurgia do rádio gestal. Então vamos começar. Bem-vindo ao canal das fraturas. O primeiro canal de ortopedia e traumatologia voltado pra você que tá se recuperando depois de uma fratura ou tem um problema ortopédico. Meu nome é Marcelo D'Amado, sou ortopedista e fundador do canal das fraturas do Centro Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia e também do Método e o Físico. Se você tá gostando desse vídeo, já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem você acha que possa gostar. E antes da gente começar também, eu quero deixar de falar que a empresa Fixit é parceira aqui do canal. Eu sou sócio e ajudo na divulgação dela. Ela é uma empresa de impressão 3D e conta com várias soluções na área médica. Desde órteses 3D que são imobilizadores ali pra usar no tratamento de doenças ortopédicas, reumatológicas e neurológicas, incluindo também fraturas, tá? E pode, em alguns casos, substituir o uso do gesso. E também ela faz impressões específicas ali pra hospitais com algumas soluções, inclusive impressão da sua fratura em 3D pra gente fazer o planejamento cirúrgico antes da sua cirurgia. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre ela, eu vou deixar o link que vai aparecer aqui na tela ou então você pode acessar o link a qualquer momento na descrição do vídeo. Então vamos começar. O grande objetivo depois de uma fratura, de uma cirurgia pra fratura, é liberar o movimento da região o mais rápido possível. Se você teve uma fratura do raio digital, provavelmente você foi tratado ou com gesso ou com cirurgia. Dentre as cirurgias, você pode ter a sua fratura fixada com fios de Kirchner, com placas e parafusos, com parafusos isolados, com hastes intramedulares e fixadores externos. A escolha do material e da técnica vai depender da sua fratura, do seu cirurgião. E o grande objetivo é liberar o movimento do punho o mais rápido possível. Os dedos, né, você já vai conseguir movimentar sem problema pra qualquer tipo de cirurgia que você fizer do rádio distal. E você vai ver que com o passar do tempo, o movimento, a dor e o inchaço vão passando conforme você vai movimentando esses dedos. Então é muito importante, desde o primeiro dia de pós-operatório, você já começar a movimentar os dedos, tá? Pra você movimentar o punho, vai depender daí da sua fratura e do implante que foi utilizado. Talvez tenha que esperar uma semana, duas, quatro, até seis semanas. Tudo vai depender da fratura e do material utilizado. E é o seu médico que vai te orientar em relação a quando você vai poder voltar e começar a movimentar o seu punho. No caso dos fios de Kirchner, por exemplo, você deverá movimentar somente depois da retirada dos fios e ficar com o punho imobilizado até retirar. Isso pode demorar de quatro a seis semanas. Já uma cirurgia com placa volar ou placa dorsal, você já poderia, teoricamente, movimentar o seu punho após a cirurgia. Entretanto, muitos cirurgiões esperam haver a cicatrização ali da ferida operatória e a retirada dos pontos, né? Pra liberar o seu movimento, né? Enquanto você espera pra movimentar o seu punho, você deve ficar em uma posição específica. Pra isso, é utilizada uma imobilização, seja uma órtese ou um gesso. Existe a órtese que pode ser feita na impressora 3D, que é a órtese da Fixit, né? E que facilita você a fazer o curativo, depois a cirurgia, você pode molhar, pode tomar banho, sua pele pode respirar, é muito mais confortável e ajuda você no dia a dia. A Fixit fez uma imobilização específica para as fraturas do rádio gestal, que podem ser utilizadas no período pós-operatório, depois da fixação da sua fratura. Essa órtese é chamada de punho fix e é impressa em 3D e é específica ali pro seu tamanho. Ela é esquentada e moldada pelo seu médico, no seu punho, na posição ideal pra ele cicatrizar. Muito legal, né? Se você quiser saber mais sobre a Fixit e essa tecnologia, converse com o seu médico e acesse o site deles aqui, que vai aparecer aqui na tela ou então na descrição do vídeo. Se você é profissional de saúde e deseja ter essa tecnologia pros seus pacientes, acesse o link deles aqui na descrição do vídeo. E em relação ao movimento do punho? Bom, como eu te falei, é importante que você movimente seus dedos, movimente o cotovelo e movimente o seu ombro, tá? O seu punho vai começar a movimentar de acordo com o seu médico e com o seu tratamento. Então, ele pode liberar pra você movimentar logo depois da cirurgia, com uma semana, ou então esperar até 6 semanas pra começar a movimentar. Independente do tratamento escolhido, foi com cirurgia, com gesso, qual tipo de cirurgia, você vai precisar fazer uma reabilitação e a sua fisioterapia depois pra voltar a movimentar, recuperar a força e a função do seu punho. Depois da cirurgia, o ideal é que você movimente o mais rápido possível de acordo com o seu médico, né? Quando ele te liberar, você pode movimentar e aí isso vai variar da cirurgia, do tipo de fratura, como eu já te expliquei nesse vídeo. Talvez você tenha que usar um pouco, uma imobilização por algum período de tempo e pensando em você que fez a cirurgia, você que tratou com gesso ou com a órtese da Fixit, eu desenvolvi um protocolo específico, né? Gravado de exercícios que se chama método e o físico pra você fazer em casa e recuperar depois da sua fratura do radiodestal. Se o seu médico já te liberou pra fazer a fisioterapia, você ainda não começou ou então você acha que tá insuficiente e você quer recuperar mais rápido, você pode começar os exercícios ainda hoje clicando no botão que vai aparecer aqui na tela ou então na descrição do vídeo. Então acessa ali, clica e comece os seus exercícios e a sua reabilitação ainda hoje. Isso não substitui a fisioterapia, mas é um complemento pro seu tratamento. Eu espero ter te ajudado com mais esse vídeo, te desejo uma ótima recuperação e um abraço.